Você sabia que a biologia está entre as principais profissões do milênio? E que são inúmeras opções de trabalho para o profissional? Isso mesmo! Os biólogos têm mais de 30 atividades profissionais regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. E mais! São os profissionais que mais contribuem para o desenvolvimento econômico e sustentável da agropecuária no Brasil. Fazer ciências biológicas na Uniguairacá é ter a certeza de que você terá uma formação sólida e dinâmica. Isso porque aqui você se forma com o currículo carimbado pelo MEC por ter estudado em um dos melhores cursos do país. Conte com a gente para se tornar um profissional completo e diferenciado na sua área. Vem para a Uniguairacá! A Uniguairacá!